gestão do pastor Milton Ribeiro no MEC teve pedido de propina normal, né? Escondida em pneu essa é a novidade, porque ele botou no pneu que roda mais rápido, né? É chamada de propineu e como o pastor era patrocinado pela Michele, o pneu é Michelão a propineu ia pelo Michelão estourasse esse pneu ia ser uma festa, hein? nota de cem pra tudo quanto é lá pastor Milton, mais um pneu chegando de Brasília, desmonta aí, irmão só não conta pro Malafaia, senão ele vai querer também, tá ok? e MEC é MEC de mecânico, né? é verdade, pode ser, né? Vai direto pro MEC mais Breaking News boemba, boemba em Cuba, brasileiros vão votar em papel pra presidente ah, é? Minions, vão pra Cuba que acham, senhor auditável é auditável olha aí e voto em papel, você pode escrever o que você quiser, né? aliás, era bom isso, né? Bolsonaro, VTNC mais Breaking News você pode desenhar boemba, boemba um pinto voador é, eu tava querendo ser a presidente você bota um pinto voador quem nunca, né? gente, que sensação que vocês têm nesse, né? a terceira Breaking News boemba, boemba a melhor frase no debatédio do SBT do SBT foi a do Bolsonaro qual? quero direito de resposta me chamaram de corrupto não, mas teve da onça também teve o que é teve de tudo cochicho eu imagino o direito de resposta dele sim, eu sou corrupto e daí, porra? chamar de corrupto aqui eu quero saber com qual a qual a qual a acusação não cutuque onça com a sua vara curta o que é o que é não reajusta merenda escolar mas gasta milhões com leite condensado tira remédio da farmácia popular mas mantenha a compra de Viagra não compra vacina para Covid mas distribui prótese peniana para os seus amigos o que é o que é? o que é? o que é?